Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estáis no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeiro mistério. Naquele tempo Jesus disse, Portanto vos digo, não andeis cuidadosos da vossa vida e com o que comereis, nem para o vosso corpo e com o que o vestireis. Não é a alma mais que a comida e o corpo mais que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem fazem provimentos nos celeiros, e contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não sois vós muito mais do que elas? Senhor, olhai pelas minhas necessidades espirituais e materiais. Dai-me, Senhor, as graças que eu preciso para chegar até vós. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. 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 O Senhor é meu pastor, Pai ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Segundo mistério. Naquele tempo Jesus disse, Não vos aflijais dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos cobriremos, porque os gentios é que se cansam por estas coisas, porquanto o vosso Pai sabe que tem desnecessidade de todas elas. Senhor, olhai pelas minhas necessidades espirituais e materiais. Dai-me, Senhor, as graças que eu preciso para chegar até vós. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terceiro mistério Naquele tempo Jesus disse Buscai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça E todas estas coisas se vos acrescentarão Senhor, olhai pelas minhas necessidades espirituais e materiais Dai-me, Senhor, as graças que eu preciso para chegar até vós O Senhor é meu pastor Nada me faltará 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 O Senhor é meu pastor é meu pastor. Nada me faltará. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quarto mistério. Naquele tempo Jesus disse não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. A cada dia basta sua própria aflição. Senhor, olhai pelas minhas necessidades espirituais imateriais. Dai-me, Senhor, as graças que eu preciso para chegar até vós. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. 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 O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quinto mistério. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus perguntou aos discípulos, quando vos mandei sem bolsa, alforje ou alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam, nada. Carta de São João. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.